Fala pessoal, um abraço pra todo mundo, pra quem acompanha o pacotão de notícias do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Em nome de Tim, compartilha a emoção do futebol com a Líder em 5G, compartilha com a Tim. Muita coisa pra gente falar do Cruzeiro, é, João Marcelo, Matheus Pereira, Adilson Batista, Júnior Santos. Tem muita coisa pra gente trazer aqui no pacotão de notícias do Cruzeiro. Antes de mais nada, falar da Tim, né, compartilha a emoção do futebol com a Líder em 5G. Compartilhe com a Tim, nossa parceira também, mais um pacotão de notícias. Pra você assistir esse vídeo com a internet da Tim, que sempre vai te trazer alegria, tá bom? Olha só, nós vamos trazer todas as informações a partir de agora, aqui no pacotão de notícias. Vamos lá então, galera, um abraço pra todo mundo, curta, compartilha, faça esse nosso pacotão de notícias do Cruzeiro girar. Põe nos grupos. O importante é você colocar esse link pra gente trazer essas informações. Daqui a pouco vou mandar recado, hein, pra galera que tá participando. João Marcelo segue no Cruzeiro, Cruzeiro adquirindo o jogador, pra que ele possa continuar esse trabalho ao lado do Zé Ivaldo na defesa do Cruzeiro. Ou será que ele vai jogar também com o Mina? Cruzeiro que é o Mina. Mina que está no futebol italiano, deixando o Cagliari, mas pode aí chegar pra reforçar essa defesa do Cruzeiro. O João Marcelo permanece no time Celeste e tem essa intenção do Cruzeiro também contar com o Mina. Nesse pacotão de notícias do Cruzeiro, vale destacar que é algo que a gente vem falando há dias, né? Sobre o Mina. O João Marcelo, bom jogador, inclusive eu vi com essa venda do Fabrício Bruno, alguns torcedores do Flamengo falando, ó, coloca o Fabrício Bruno à venda, mas contrata o João Marcelo. Não, gente. João Marcelo vai ficar no Cruzeiro. Essa negociação que já está certa entre as partes. Vamos falar também sobre a volta de um antigo torcedor, jogador, treinador do Cruzeiro. Vamos colocar assim. Tô falando do Adilson Batista que agora vai assumir um cargo de coordenação na base do Cruzeiro. Eu vou dizer que parece, pelo que a gente tá entendendo, como se fosse um D'Alessandro, né? Que fica ali na base, leva informações também para o time principal. Ele vai ter essa função na base do Cruzeiro. Até porque tem muita experiência. O Adilson Batista deixando o Amazonas e chegando para a equipe Celeste. Falamos com ele, trouxemos uma informação importante do Adilson aqui dentro da turma do Bate-Bola da Itatiaia. E o Cruzeiro tem essa missão de ter um velho conhecido do torcedor. Ter um velho conhecido agora nesse comando dos jogadores mais jovens. Eu acho que pode dar certo, né? Ele tá feliz da vida, tá animado com essa possibilidade. Então, sucesso aí ao Adilson Batista vai chegar no fim de semana para começar esses trabalhos na equipe do Cruzeiro. Para trazer mais informações, Júnior Santos. Uma informação que foi até antecipada pelo Samuel Venâncio. Nós confirmamos. O Cruzeiro buscou esse jogador. 5 milhões de euros que o Cruzeiro ofertou para ter o Júnior Santos. Mas o Júnior Santos, ele até ficou feliz. Mas o João Texto não deu muita ideia, não. Pegou, voou, foi embora. E aí, o que acontece? O que acontece é que o Júnior Santos vai ser uma possibilidade, talvez, para frente. Será que pode mudar de figura? É um jogador que vem bem no Botafogo. Tem muita qualidade, força física, é um jogador rápido, explosão. Mas o Cruzeiro realmente tentou a contratação desse jogador. Mas não evoluiu. Mas mostra que o Cruzeiro realmente tá no mercado, querendo atletas, querendo opções, querendo possibilidades. O Cruzeiro que, nesta sexta-feira, vai fazer um trabalho aberto à imprensa. Então, a imprensa vai acompanhar esse trabalho do técnico Fernando Seabra, projetando um duelo contra a Universidade Católica do Equador. E tem um detalhe, alguns sócios do Cruzeiro também, que trocaram esse benefício, vão poder acompanhar essa atividade. Vão poder acompanhar esse trabalho. Vão poder acompanhar o Cássio, fazendo o primeiro trabalho com o Robertinho, fazendo esse trabalho em campo com os demais jogadores do Cruzeiro. Então, vai ser realmente um momento importante. O Cruzeiro aproximando da torcida. E é um detalhe também fundamental aí nessa caminhada do Cruzeiro, essa aproximação com o torcedor. Bruno Faleiro, diretor de comunicação do Cruzeiro agora, na vaga do Vitor Rios. Bruno Faleiro, que já foi gerente de comunicação, assessor de imprensa, 16 anos no clube, assume essa função de diretor no Cruzeiro. O Vitor Rios era também assessor do Ronaldo, vai deixar essa vaga e tem aí, então, essa missão pela frente do Bruno Faleiro. Boa sorte ao Bruno Faleiro. Eu falei em nome de Tim, compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. Compartilha com a Tim em mais um pacotão de notícias do Cruzeiro. Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Ah, deixa eu trazer antes aqui, ó. Deixa eu trazer antes aqui, ó. O Josimar Soares, o José Reinaldo. Ó, vocês não falaram da Alana e da Moara. Tá aqui, ó. Serra Espírito Santo. Um abraço pra vocês. O Adson Soares, José Passos, Hernani César, Rayan Lucas, Erlin Silva, O Vinícius Assis, Pedro Henrique, Tanta gente legal. Alberto Vieira, Mauro Alves, Beto BH, Rômulo Pereira, Fred Guimarães. Eu tava meio alérgico mesmo, é verdade. Rodrigo Dias, o Jussi Lima, Luiz Sérgio, tem tanta gente. Andinho Reis, um abraço pra todo mundo, pra você que acompanha. a Janiele Ribeiro também. Um abraço pra todo mundo, obrigado pelo carinho. Mais um pacotão de notícias pra você. Forte abraço, fica com Deus.